A esporte que existe, pra eu conseguir ficar com ele Eu tenho que mostrar o meu valor O valor que tá dentro aqui do escorpinho E de todos nós, então vamos lá, digita aí Força do chat, vou aqui ó, sentir energia E a gente vai lá, 3, 2, 1, todo mundo digitando Digitando, vai E bora, lança, 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 lança Tá Prela, isso que é a força Dos escorpionários, eu vou precisar da força De vocês de novo agora, pra gente quebrar todos os vidros Então ó, não para de digitar Vai, galera Seguinte, a gente precisa De mais força, então ó, se inscreve Aqui, que eu vou sentir a força dos inscritos E a gente consegue quebrar esse vidro Vamos lá então, de novo, todo mundo se inscrevendo Se inscrevendo pra gente ter o maior soco Do mundo aqui no GTA V e Tá prela Sobrou pouquinho aqui ó, que vai acabar Agora, tchau, isso é muito Da hora, agora pra finalizar Essa é a fileira de carros que eu vou Destruir, vamos lá, carrega Carrega, carrega e lança Tchau, você tá maluco E ó, seguinte, nesse momento Tá rolando uma live